A batalha é numeroso e muito forte Quando o povo bota o peito a própria morte A pátria amada em toda a casa, salve, salve A pátria amada em toda a casa, salve, salve É o Brasil, país de amor, é o puloço É o Brasil, país de amor, é o puloço É da América que sairá a luz que iluminará Nosso brilho em toda a casa, salve, salve A nossa vez chegou, a nossa vez chegou A nossa vez chegou, a nossa vez chegou A chupirá, oh Chocó, o Brasil é o chocó, o Brasil é o chocó É o Brasil, país de amor Chocó, o Brasil é o chocó, o Brasil é o chocó É o Brasil, país de amor Chocó, o Brasil é o Brasil, país de amor Chocó, o Brasil é o Brasil, país de amor Chocó, o Brasil é o Brasil, país de amor Chocó, o Brasil é o Brasil, país de amor Chocó, o Brasil é o Brasil, país de amor Vamos lá. 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 Vamos lá.